Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn Lidre, empreendedora Tapawear do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês meu festival do Vitrini 4 de 2022. Mas, antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário aqui abaixo também, tá bom? E se vocês quiserem saber quais foram as minhas conquistas, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, então vamos lá. Pra você que tá chegando agora no canal, eu já tenho uma playlist, né, de coisas que eu tenho no meu enchuval fazendo vídeo, tipo copos de policarbonato, chicas, canecas, enfim. Então eu tenho uma playlist, tá, aqui no canal, então vocês podem conferir depois, tá. Eu não tenho namorado, não tenho noivo, não tenho nada, mas eu já faço o meu enchuval de Tapawear há muitos anos, há aproximadamente 5 anos, que é esse tempo que eu tô na Tapawear, né. É uma pergunta frequente também de vocês, se eu só faço enchuval de Tapawear. Não, gente, eu faço, inclusive, ano passado, eu também compartilhei com vocês algumas comprinhas, né, que eu fiz. Eu tenho aqui vídeo de pano de prato que eu tenho no meu enchuval, panela, jogo de faqueiro, jogo de pratos com copos de louça, né. Então, assim, eu não faço só da Tapawear. E por que que eu tenho muita Tapawear? Porque eu sou uma consultora Tapawear e muitas coisas eu ganho, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Acho que daqui mesmo só tiveram, tipo, 4 ou 5 peças que eu comprei, entre aspas, porque com o meu desconto em nota de líder, eu peguei nesse desconto. Então, assim, eu pago com o meu trabalho, né. Então, quanto mais eu vendo, mais comissão eu tenho e mais peças eu conquisto, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Lógico que algumas pessoas vão achar que é exagero, né, gente. Mas eu pego aquilo que eu sei que na minha casa vai ser útil, será útil. E como eu sempre falo pra vocês, amanhã ou depois, quando eu casar, quando eu for montar minha casa, eu vou ver, realmente, isso aqui é útil? Não, isso aqui não vai ser útil. Ah, isso aqui eu posso comprar, posso vender pra comprar, sei lá o quê, tipo, meu micro-ondas, ou minha geladeira, ou qualquer outra coisa, é a minha caderneta de poupança. Em vez de eu juntar dinheiro no banco, que é difícil pra isso, eu vou lá e como te tapar, tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. Então, vamos lá. Já quase fechando vitrine, já quase chegando a última semana do vitrine 5, eu venho gravar o 4, né, gente. Mas, enfim. Ó, essa Eco Tupper aqui, que foi de incentivo semanal, né, eu até falei no meu último abertura de caixa que eu tinha vendido do incentivo semanal, aí eu recebi o dinheiro, aí eu fui lá e comprei, é, que ela estava na revista. Então, essa aqui é de 2 litros. Quem já viu o vídeo aqui, eu tenho várias Eco Tupper de 2 litros e é algo que eu acho muito útil, porque aqui eu moro com os meus pais ainda e eu sei o quanto são úteis essas Eco Tupper aqui. Então, eu tenho já, já de outras cores no meu enxoval. Esse daqui de incentivo semanal também eu fiquei com as duas, porque pra um casal não tomar sopinho, uma candica, alguma coisa, fica bem legal. Então, só essas duas tigelas atualitês aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Pra abrir, ó, ela abre assim, você pode usar assim. Ela vai ao micro-ondas, tá? Nessa corzinha aqui, bem clarinha, bem nudezinha, né? Então, duas. Uma pra gela. Vou colocar aqui atrás. Uma pra gela. Também, tudo foi incentivo semanal, tá? Aí, aqui, ó, eu tenho essa tigela atualitê, pra mais atualitês. Tá? Ela veio com um informativo de múltipla, mas ela não vem a cestinha, ela é branca, com a tampa na mesma cor, que foram todas as cores do incentivo semanal, né, gente? Essa tigela também, ó, esse modular, tá? Também incentivo semanal. Não vou mostrar detalhadamente, porque são peças que vocês já viram na minha abertura de caixa. Tá? Então, aqui, ó, ela tem essa corzinha. Ai, é, mas é muito tampo ar. Sim, gente, mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Eu não sou obrigada a usar a tapoar só na cozinha. Eu posso usar em qualquer outra parte da minha casa. E é o que eu sempre falo pra vocês. Tudo aí depende da atividade. Tem gente que acha necessário, tem gente que acha que não. É sobre isso, tá tudo bem. É, essa redondinha também, essa aqui eu ganhei de presente, ó. Do Unicórnio, pra que eu faço coleção de redondinhas. Esse kit aqui eu comprei com meu desconto em nota. É, de 1.1 litro e 0,5 litro, que foi lá o especial do Dia das Mães. É rosa, não vem nada escrito em mãe, mas eu gostei. E eu fiquei, na verdade eu ficaria só com o redondinho, mas eu preferi ficar com esse kit. Porque dá pra organizar algum canto da casa com essa peça aqui, tá bom? Essa aqui que veio soltando na minha caixa, na caixa de um consultor meu, na verdade, né? E aí depois, é, ele, é, ele comprou outra, né? E o tempo eu acabei tendo que ficar com essa peça aqui, não consegui vender. Eu vou fazê-la de peça de porta-ovos, tá, gente? Na minha casa eu vou fazê-la de porta-ovos, ó. Essa peça aqui, eu vou fazê-la de porta-ovos. Vou colocar os aqui dentro que vai dar direitinho. Essa peça em policarbonato, né, que jamais eu poderia ficar sem. Ó, ela é linda, maravilhosa. Policarbonato, tá? Eu tenho já de outra cor no enxoval e eu vou ficar com mais essa porque... Isso mesmo, eu não sou obrigada. Aqui nós temos essa peça que ela é um onçamento, né? Que é a que gira baixa, ó. A esmaça de que gira baixa. Tá, se eu uso dos dois lados, né, essa corzinha. E assim, gente, tem coisas, né, que acaba, por exemplo, se essa esmaça de que gira vier em uma outra cor que eu me agrado mais, é só eu ir lá e trocar e tá tudo bem. Esse aqui também foi com meu desconto em nota, ó. Que eu, na verdade, eu pretendia até pegar mais, sabe? Ó, mas eu acabei não pegando. Se alguém quiser me dar de presente. Ela tem essas divisórias aqui. Tá, muito útil. As canequinhas, gente, por quê? Ó, elas são lindas pra cafezinho, tá? Ela é linha de micro-ondas, ó. Então, ela é muito bonita. Não gosto de verde? Não gosto de verde. Mas... O que que acontece? Eu fiquei pro meu enxapar porque ela combina com outro jogo de pires que eu tenho, tá bom? Vamos lá. Aí, eu tenho aqui, ó. Essa linha Murano, que foi a qualificação de... Ai, meu Deus. A qualificação de... Natal, tá? É, eu peguei um do meu de líder. E aí, gente, eu peguei tigelinhas a mais, tá? É, eu peguei duas. Por quê? Eu vendi duas tigelinhas. Essa aqui ficou dispareada. Aí, a minha mãe não quis do dela, né? Do kit dela, que tá ali pra vender. Aí, eu fiquei com duas, ó. Duas a mais. Então, na verdade, eu fiquei com seis, tá? Fiquei com seis dessa muralhinha aqui. Por quê, gente? Porque ela é linda. E porque eu posso fazer... Colocar suculentas. Ou eu posso colocar sobremesa aqui também, tá bom? Então, eu fiquei com as seis. Com as seis pitulinhas. E uma de cada tamanho. Uma de 1.3 litros. Uma de 2.5. E uma de... 4.3 litros. Essa garrafa aqui, que obviamente eu não poderia ficar sem, né? Pelo amor de Deus. A minha mãe tinha a prata... Na verdade, eu tenho a prata. Eu tenho a dourada. E agora eu tenho a rosinha. Até tá pra lançar uma outra cor. Que eu seria, obviamente, obrigada a ficar. Porque, né? Ó, ela é linda. Não deu nem pro cheiro, gente. Eu falei que ia divulgar lá na Shopping. Nem consegui divulgar. Porque eu vendi muito rápido. Graças a Deus. Aqui, ó. Nós temos o descascador de legumes. Rosa. Aqui tem arroz. E dois pratinhos lilás. Eu não fiquei com mais, né, mãe? Você vendeu pra cliente. Tá esperando vir pra colocar. Exatamente. Fiquei cliente em primeiro lugar. Aí, gente. Aqui é um ponto que eu vou entrar com vocês. Quem me acompanha aí nos outros vídeos, viu que eu fiquei com essa peça nessa cor. Aí, peraí. Deixa eu até colocar o cabelo aqui na frente pra eu me empolgar melhor pra falar. Respira. Aí, gente, né? Eu tenho um amigo. Que, pra quem não sabe quem é esse amigo, é o mesmo que me deu a sandália, é o mesmo que me deu as taças com os bolzinhos de coração e o suplá, né? Pra poder, é... Pro meio enxivar. E aí, em um desses dias que ele veio aqui em casa, eu fiz bolo pra ele. E aí, a minha mãe, muito dona de casa, foi lá e serviu o bolo. Na verdade, quando a minha mãe fez o bolo de milho, nós cortamos e colocamos nessa peça. Ele amou, achou linda a cor, tipo, ele gosta dessa cor, entendeu? E aí, eu fiz o bolo de cenoura e coloquei nessa peça aqui, ó, no suporte. Na da minha mãe, porque a minha fica no goiado, né? Na verdade, eu não tinha. Eu tenho só a rosa, né, mãe? Só tinha a rosa, só. Devei lá no que der. Aí, tá bom. Aí, ele conversou no laço. Quando a gente terminou de tomar café, ele ficou procurando a tampa do suporte. Aí, minha mãe, muito sabiamente, foi lá e pegou uma tigela ilumina. E aí, minha mãe pegou a tigela ilumina. Então, foi pra ele ver. Só que a minha mãe não tem essa tigela ilumina, né? Ela tem aquela que era de frutinhas. Ela tem, tipo, a, né? Aquela de abacaxi. E a de abacaxi, que, tipo, não combina a cor com essa peça aqui. Aí, o meu amigo pegou e falou assim, É, Evelyn, você tem essa peça no enxoval? Aí, eu falei, não. Gente, agora... Porque seu amigo é tão preocupado com o teu enxoval, né? Tem amigos desse tipo. Agora, sim, se vocês não tem amigos desse tipo... Eu estou falando de amigo. A não ser que você seja homem e queira ter uma amiga desse nível, entendeu? Eu não sou amiga assim. Eu sou? Sou amiga assim. Aí, tá bom. Aí, ele pegou e falou assim, Ai, nossa, essa peça é linda. Aí, assim, ele viu que estava exposto aqui esse kit aqui, né? Porque, assim, ele é um ótimo consumidor tapower. Ele compra o tapower pra mãe dele e compra o tapower pra ele também. Aí, ele falou assim, Nossa, Evelyn, eu achava muito interessante você ter essas peças no enxoval. Aí, eu falei, Ah, fulano, você acha interessante ele? Eu acho, porque, nossa, essa cor é muito linda. Olha que cor linda. E começou lá de tapower. Oi? Toda hora. Toda hora ele falava dessa peça. E pegava a peça e abraçava a peça. Aí, eu falei assim, Não, eu não tenho, porque eu tenho outras cores, né? No enxoval. Então, assim, eu não acho necessário ter. Olha, se eu fosse você, eu teria essas peças no enxoval. Aí, assim, né, gente? Aquele ditado. Conselho de amigo é sempre bom. Por que não ter essas peças no meu enxoval? Aí, eu pensei assim, Gente, há um homem falando. Ele tem, assim, a mesma faixa etária que eu, né? Ele é jovem também. Mas, assim, a opinião de um homem, né? Ele é casado? Não, ele é solteiro. Ele é solteiro. Aí, assim, eu pensei... Ele comprou pra namorada dele? Não, ele não tem namorada. Ah, tá. Aí, eu pensei assim... Aí, eu pensei assim, né? Gente, por que não acatar o conselho do meu amigo? Aí, eu falei assim, Ah, então, já que você achou bonito, vai que, né? Lá no futuro, meu futuro esposo... Hum, eu tô de olho em vocês. Fala com esses pensamentos aí. Aí, eu pensei assim, por que não? Por que não eu pegar e... Tem isso aqui. Vai que o meu futuro esposo, né? Quando eu casar, ele tem o mesmo gosto que o meu amigo? Já pensou? Então, por que não ter essas peças no meu estival? Então, eu estou aqui, entendeu? Não, eu desculpa, né? Para dizer que o meu amigo foi muito feliz na opinião dele, tá? Eu acatei. Então, assim, gente, fiquei pro meu... Eu queria ficar pro meu estival, não queria. Mas, meu amigo falou que era necessário ter essas peças no meu estival. Então, eu fui lá, essas peças aqui de iluminas, de limão estiliano, tava na caixinha de cliente, ela até apagou hoje, pagou, me apagou. Não, eu falei, tirei e fiquei pro meu estival. Entendeu? Eu já tinha apagado mesmo. Então, assim, a fatura... Então, gente, eu fiquei, tá bom? É isso, ele gosta muito dessa cor. Eu achei muito válida a opinião dele. E eu fiquei pro meu estival. Então, eu fiquei com a ilumina aqui, ó, de 4.3 litros, a de 550. Virar aqui pra vocês verem. E o suporte... Tá? Gente, o Bertioga tá frio. Tá frio onde vocês estão? O Bertioga tá frio. E eu fiquei com a ilumina baixa também, ó. Tá? Aí, eu também não iria ficar com esse PDA. Aí, a minha mãe falou que eu tenho, né? Me lembrou que eu tenho muitas peças de refrigerador nesse tom de mint. Então, fica bem legal pra eu organizar o meu refrigerador. Tá? Então, eu peguei uma dessa aqui de cada. E eu peguei também as tigelas maravilhosas. Quantas tigelas maravilhosas? Eu ainda não sei. Porque eu tenho rosa no meu enxoval. E tem algumas coloridas. Tipo, amarela, azul e uma outra cor que eu não lembro. Elas eu não sei se eu vou ficar ou se, tipo, futuramente eu vou trocar. Não sei ainda. Tá? Mas eu fiquei. E aí, eu aproveitei e fiquei com essa Eco Tupper aqui de água também. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de enxoval do Vitrine 4. Peguei quase nada, né? E como vocês viram aqui, grande parte foi de incentivo semanal. Blinde de reconhecimento, né? Então, poucas peças aqui realmente eu comprei. Mas aí eu comprei, como eu falei pra vocês, no meu conto e nove. Esse foi o vídeo de hoje. E eu falo já de antemão pra vocês. Vocês querem que o meu amigo venha aqui, gente? Gravar um próximo vídeo de enxoval comigo? Semana que vem já vai gravar, né? Semana que vem já vai gravar. Tô só esperando a caixa da última semana do Vitrine 5 chegar. Porque o que que tem lá? Tem coisas lá, né? Eu sempre espero chegar a última semana. Então, comentem aqui se vocês acham que o meu amigo deveria vir. Uma opinião masculina, né? Pra vir aqui e falar pra vocês do meu enxoval. Como amigo, né? Porque nós somos amigos, claro. Chega a gente falar que ele é seu amigo. Todo mundo já entendeu que ele é seu amigo. Vocês entenderam, né? Que ele é meu amigo. Nossa, todo mundo tá sabendo que o rapaz é seu amigo. É, amigo. Então, eu posso trazê-lo pra gravar o vídeo aqui com vocês. Inclusive... A não ser que não seja seu amigo. Não, ele é meu amigo. Ah, por isso você tá se justificando tanto. Não, ele é meu amigo. Ah, tá. Não tô te entendendo, irmão. Não. Não, não tô te entendendo. Eu estou representando... Não tô te entendendo. Eu estou representando os teus telespectadores. Ah, entendi. Mas todo mundo tem certeza que tem a plena ciência que ele é meu amigo. Né? Eu posso trazer... Comenta aqui se vocês querem, Evelyn. Traz o seu amigo pra gente conhecer quem é esse amigo. Ou não, não traz se a gente não quer conhecer. Que eu tenho certeza que vocês não querem, né? E aí eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo o que a mãe dele me deu pro lixoval também. Entendeu? Porque não basta o amigo te dar presente pro lixoval. A mãe dele também tem que te dar presente. Ai, Deus. Na minha época eu não chamava de amigo. Tá bom? Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.